para apreciar o Teatro José de Alencar, como o Saulo falou no encontro passado, a potência narrativa dos nossos objetos, dos nossos bens públicos. Então, hoje a gente vai olhar o Teatro José de Alencar em sua relação com Fortaleza. Eu queria só fazer uma breve observação aqui para as pessoas que estão vindo hoje pela primeira vez. A gente já fez no encontro anterior uma apresentação sobre a série Cidade Portátil. A gente já começou uma fala que abraça os nossos cinco encontros aqui. Então, hoje eu vou ser mais breve sobre isso. E a gente tem feito do seguinte modo. A gente faz uma rodada de fala inicial. Em seguida, a gente abre os slides, vai seguindo os slides como um pequeno roteiro para a gente se perder no que é sempre um mar de possibilidades de apreciação de qualquer acervo ou de qualquer bem. E, ao longo do percurso, tanto quando eu estou falando agora, nesse primeiro momento, quando a gente está acompanhando os slides, acompanhando as imagens, vocês podem participar a qualquer momento. Tem dois modos de participação. Escreve, anota, tem um bloquinho de notas, como o Saulo falou. Nem sempre dá para eu acompanhar o bloco de notas, porque, como eu expliquei da vez passada, eu preciso tirar os óculos para enxergar de perto, porque eu tenho miopia, já falei sobre isso. Mas pode participar anotando ou, se for algo que você realmente precisa falar, levanta a mão, dá um sinal e a gente está aqui todo mundo junto e alguém vê e a gente abre o microfone e escuta você, se for possível, escutar você na hora que você pede. Se não for, guarda, no sentido do poema do Antônio Cícero. Hoje eu trouxe esse poema para a gente, porque eu sempre citei no encontro passado e hoje eu vou deixar aqui para a gente. Guarda e, no momento oportuno, a gente retoma, a partir das observações de vocês, desde os comentários de vocês e tal. Esse tem sido o modo como a gente está conduzindo os encontros. O nosso primeiro encontro foi sobre a coleção de rendas do Museu Arthur Ramos, um acervo público, como todos os cinco acervos que nós estamos abordando nessa temporada digital da série Cidade Portátil, realizada agora em janeiro, com apoio da Lealdir Blanc e por meio da Secretaria da Cultura e da Prefeitura de Fortaleza. Uma série de pequenas ações que nós fazemos com o Museu de Arte da UFC, o MAUC, e o Festival Alberto Nebomoceno, o FAM, que é o festival que vai lançar essa série de microações que a gente chama Cidade Portátil, em 2018, com edições no interior do Ceará, como a gente falou lá no primeiro encontro. E ICO, no Centro-Sul, que vai aparecer hoje no nosso roteiro de apreciação do Teatro de Cidade Alencar e Fortaleza, e Canoa Quebrada, que vai aparecer no nosso último encontro na sexta-feira, quando nós vamos olhar um pouquinho mais de perto a produção de rendas e as narrativas que podem ser acionadas a partir dos encontros com as mulheres rendeiras de Canoa Quebrada. Então, essa série Cidade Portátil, como eu expliquei no primeiro encontro, é, sobretudo, uma experiência de partilha, de leituras, nós fazemos... Gente, eu vou só atender essa ligação, desculpa, porque senão a pessoa vai ficar insistindo. eu estou em sala de aula agora, eu saio depois de cinco horas. Obrigada, tchau, tchau. É um... A Cidade Portátil é, sobretudo, a partilha de experiências de leitura. Como eu já falei um pouquinho no primeiro encontro, hoje eu vou falar só a partir de que lugar a gente conduz esse encontro de hoje. Hoje são as narrativas que nós podemos tecer, né, para usar um verbo que faz relação com os acervos das rendas, que é o primeiro encontro passado na sexta-feira e o último encontro na sexta que vem. Isso de tecer juntos, é, a minha relação com o teatro, José de Alencar, eu queria esclarecer para vocês, é, como é que ela se construiu, para vocês saberem de onde eu estou falando, porque sempre que eu digo que a cidade portátil é uma experiência de leitura, é uma experiência de pesquisa, é uma experiência de partilha, eu gosto de pontuar o que eu estou chamando de leitura, de pesquisa e de partilha. É pesquisa num âmbito muito específico, muito pequenininho, muito aplicado e eu sempre falo, sempre digo a partir de que lugar eu estou olhando para tal bem, para tal acervo. No caso do teatro José de Alencar, é uma relação muito especial, é, interessada, cheia de interesses, é uma relação de encanto, é, porque passa pelo teatro José de Alencar, que é um, para quem não é de Fortaleza, é o nosso teatrão, é o nosso teatro monumento na cidade, localizado no centro de Fortaleza, passa pelo teatro José de Alencar, se não a maior parte, talvez uma parte bem bonita da minha formação como público, como público no sentido de plateia para as artes, né, muitas coisas que eu vi que me tocaram, muitas coisas que eu vivi, que ressoam em mim e é essa a experiência que você dá de Fortaleza, essa experiência que você leva, né, que cada um carrega consigo, eu vivi no teatro José de Alencar. Tem uma relação também de trabalho muito próxima com o teatro em diferentes momentos da vida do teatro, que tem mais de 110 anos e em diferentes momentos da minha vida, nós nos cruzamos também no âmbito profissional, ainda estudante de comunicação na UFC, que é a universidade no âmbito da qual vai ser criado o MAUC há 60 anos, né, o nosso museu de arte, que é o museu da Universidade Federal do Ceará, ainda estudante na Universidade Federal do Ceará e trabalhando em um jornal da cidade, que ainda existe, o Diário do Nordeste, nós acompanhamos todo o processo de finalização do restauro, do segundo restauro que a instituição passou, a gente acompanhou como repórter do Diário do Nordeste, o processo final do restauro e a reabertura do teatro. A gente vai ver um pouquinho disso hoje ao longo da conversa. Trabalhei no teatro também como produtor, eu já fiz trabalho de produção na área da produção artística, na área da produção cultural, levando espetáculos, produzindo programação no teatro, José de Alencar, como produtor independente, como produtor associado com outros produtores e também como participante dos núcleos gestores da instituição. Eu acompanhei algumas gestões mais recentes do teatro José de Alencar, integrando núcleo gestor na área de comunicação, na área de projetos. Fui diretora do teatro entre 2007 e 2014, mas a minha, talvez o laço maior que eu tenha com o teatro é esse que a gente pode ter, que é o mais bonito, que eu acho, que é o aprendizado de público, da experiência pública, de ser público, de ser plateia, mas também público no sentido que a gente falou no primeiro encontro. Essa potência de vida coletiva, de nós nos inventarmos uns aos outros, umas e outras, nos encontros como um projeto social, como um projeto político, como um projeto que se tece junto, que se faz coletivamente. Então, é a partir desses diferentes lugares, dessas diferentes posições que eu olho para o teatro José de Alencar, que o teatro José de Alencar me interpela, me convoca, me provoca. E, como leitora também de livros, no sentido mais restrito, a gente tem alguns materiais que nós vamos compartilhar hoje com vocês. E, lembrando, como eu falei no primeiro encontro, todos os materiais que a gente traz para as aulas, para os encontros virtuais, são todos materiais de acesso público. Estão todos disponibilizados em acervos públicos, em arquivos públicos, organizados de um jeito, organizados de outro, mas são todos materiais que cada um de nós, cada uma de nós pode acessar. Então, dito isso, eu queria só trazer essa informação, a partir de que lugar eu olho para o teatro, porque a gente vai ter, eu mudo, eu derivo, eu vou migrando de um lugar para o outro nas pontuações, nas observações, e aí queria compartilhar isso com vocês. E, como eu falei também no primeiro encontro, e que é um básico na vida cotidiana, na vida de todas nós, na vida de todos nós, na vida de cada um, é tudo o que a gente vê, tudo o que a gente vive, tudo o que nos acontece, passa pelos nossos filtros, pelos nossos repertórios, pelas nossas experiências de vida, que são mutáveis, mutantes e intercambiáveis. Tem umas partes que são intransferíveis, mas a maior parte é para troca, para uso no modo troca, intercâmbio. Então, isso é um pouquinho que a gente vai fazer hoje. E aí, antes de abrir os slides, eu queria perguntar para vocês, para quem estava aqui no encontro de sexta-feira, eu recebi um material bem bonito do Noandro, Noandro está aqui com a gente, Noandro tem um olho lindo, muito com afinação artística, muito especial para olhar materiais, e na sexta-feira, ele nos enviou, pelo Instagram, marcando no meu Instagram, a partir do Instagram dele, um texto em que o Caetano Veloso lê, que eu acredito que é uma carta de um representante de povos originários da América do Norte, não tenho certeza, o Noandro pode corrigir, mas é um material que tem com ele e está disponível também na internet. E aí, o Noandro lembrou de uma canção do Caetano que eu sempre uso nos nossos trabalhos e ainda não usei aqui, que é a oração ao tempo. O texto que o Noandro enviou é bem bonito, acho que a gente pode dar um jeito de trocar por aqui, é o Caetano lendo esse texto e tem uma palavra que ficou, que o Noandro marcou e que fica quando você escuta o texto, que é a palavra entrelaçados, ou sentido do entrelaçado, que vem nesse sentido do tecer, que serve para a renda, para os nossos acervos, para os bens que nós estamos olhando aqui e essa compreensão de que estamos todos, todas, envolvidos, entrelaçados. A gente aprendeu isso de forma bem incisiva nesse período de pandemia, mas era uma experiência que a gente poderia também ter aprendido de outro modo, de modos mais bonitos e talvez mais mansos, mais suaves. Mas um dos modos de ensinar e aprender ainda é por essas incisões que os acontecimentos do mundo podem fazer na nossa pele. Então, é a partir delas que a gente entra hoje nos slides, que eu vou pedir o Saulo para passar, mas eu queria perguntar, quem esteve aqui na aula passada, tem algo que você viu, como o Noandro enviou esse vídeo do Caetano lendo um texto, tem algo que você viu, que você queira comentar, que você fez alguma conexão do encontro passado, algum livro, para algum texto, uma canção, uma comida, uma conversa, algo que você queira partilhar antes da gente abrir os slides de hoje, fiquem à vontade, a gente vai abrir esse espaço antes de olhar o nosso roteirinho lá que eu enviei para o Saulo. Se alguém quiser falar, alguma observação, alguma conexão, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário do encontro passado? bom, então vamos seguir, eu quero mais uma vez agradecer a acolhida do Museu de Arte da UFC, o Saulo Moreno é do Núcleo Educativo do Museu, mas eu quero agradecer a equipe do Museu, a pessoa da Graciela Siqueira, que é a gestora da instituição e que também ocupava outros lugares no MAUC antes de assumir a direção da casa, então obrigada MAUC, feliz aniversário, que os primeiros 60 anos sejam um bom ensaio, um bom esquenta para os próximos anos que virão na vida do museu. E aí eu acho que a gente pode começar a ver os slides de hoje, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Bom, como eu falei para vocês, todos os materiais que eu uso são materiais que estão de algum modo acessíveis e são acessáveis, né? Facilmente acessáveis. A maioria das fotos que a gente traz hoje de fotos do teatro José de Alencar, as recentes são feitas pelo Celso Oliveira, que é um fotógrafo carioca, que vem morar no Ceará e é um dos grandes mestres da fotografia no Ceará. O Celso também está com um projeto contemplado nesse mesmo edital que nós participamos da Prefeitura de Fortaleza, da Leal de Blanc, da Secretaria da Cultura. ele está com uma exposição gratuita que se chama Turista Aprendiz, acho que o nome é esse, está no canal dele no YouTube. E essa é uma primeira imagem do Teatro José de Alencar. O Celso faz expedições fotográficas, ele recebe inscrições de pessoas e elas saem juntas para fotografar. E aqui eles estão, tem uma pessoa do Grupo dos Céus, no que a gente chama Salão Nobre do Teatro José de Alencar, que é nos altos do saguão do teatro, do primeiro bloco, o Teatro José de Alencar é uma construção, a edificação de 1910 é uma edificação de dois blocos. E a gente tem uma cena muito simples, muito corriqueira na vida do teatro, que é alguém entrar nessa sala, se surpreende porque não conhecia, porque o nosso registro, a nossa memória maior, mais vasta de teatro José de Alencar ou a primeira é da sala de espetáculo, lá a estrutura de ferro, para onde o fotógrafo está olhando. E já diz também dessa invisibilidade dos espaços monumentais ou dos monumentos ou dos espaços que estão há muito na paisagem, como eu citei a música do Caetano semana passada, que cego de tanto ver, a gente não vê mais. Então, tem uma coisa que acontece na vida do teatro que é muito comum, por exemplo, quando se recebe grupos, pessoas que vão, grupos de escola, que chegam de ônibus que estão na frente do teatro, por exemplo, é comum a professora o professor responsável pelo grupo, telefonar para o teatro e dizer, olha, a gente está na praça, mas a gente não achou o teatro. O teatro da memória, o que vem primeiro é essa sala, essa estrutura de ferro da sala de espetáculo. Não é a primeira fachada, que é uma fachada de alvenaria, que é a fachada que dá para a Praça José de Alencar. Outros teatros no Brasil têm essa mesma característica de ser uma construção em três blocos ou em dois blocos com um pavimento aberto, com um pátio aberto. A gente vai ver imagens de outros teatros assim, mas no caso do teatro José de Alencar tem uma especificidade que é tem os dois blocos, tem o pátio aberto, mas a sala de espetáculos é também completamente aberta à luz da cidade, à luz natural. É um teatro cheio de sol, banhado de sol. A gente vai ver uma imagem mais à frente de um outro fotógrafo em que você está no palco do teatro José de Alencar e você vê a rua. Isso não é comum em teatros no formato do teatro José de Alencar, que é um teatro que a gente diz a italiana ou um teatro italiano, que é esse formato de teatro que vai surgir lá naquele período que a gente estuda na escola da Renascença, na Itália, do Renascimento, na Itália, e que é um teatro que tem um desenho muito comum, ainda que ele se reproduza em vários lugares do mundo com especificidades, mas ele tem essa característica de ser uma plateia em formato de ferradura, a gente vai ver foto que mostra isso, e uma plateia que está claramente em um mesmo espaço, mas em um outro espaço apartada da cena. A gente vai ver isso em fotos mais à frente. Essa é a característica do teatro italiano. E, geralmente, esses teatros são vedados à luz natural, eles são teatros que têm blackout total, eles são teatros que, uma vez que você entre no recinto, você não tem a interferência do espaço externo. No caso do teatro de Zé de Alencar, você vive uma experiência muito específica do teatro de Zé de Alencar. É um teatro banhado de sol, atravessado pela luz da cidade. É um teatro vazado, aberto, mesmo com a introdução da cortina de vidro no segundo grande restauro pelo qual o teatro passou, ele segue sendo esse teatro aéreo, transparente, aberto, vazado. Então, essa cena que a gente está vendo é uma cena que nos diz do que vemos e do que não vemos. Do que é visível, o olho já acostumado, a memória treinada, e o que não vemos, o que não somos capazes de ver, e é preciso um manejo específico, todo um aprendizado, que é essa, talvez, a tarefa maior da vida pública é nos ensinar o tempo inteiro que nós somos aprendizes. Então, eu queria começar com essa imagem do Celso Oliveira. Ele tem perfis no Instagram, é a única rede social que eu tenho, eu não uso o Face, mas o Celso tem muitos materiais sobre o teatro e sobre outros lugares da cidade. Eu uso essa foto com a autorização dele, e tem uma coisa também que a gente sempre usa nessas imagens do Salão Nobre, é a marca do TJA que está estampada na parede, nessa parede toda ornamentada, toda pintada, ela tem um TJA que as pessoas que trabalham com desenho, que são programadores visuais, elas acham uma marca muito sofisticada e é uma pintura de 1910. Esse TJA, junto, já é uma pintura do teatro que a cidade vai inaugurar em 1910. A gente pode passar, Saulo. Obrigada. Aqui nós temos a assinatura oficial da nossa temporada, a Lei Aldir Blanc, que é a Secretaria da Cultura da Prefeitura de Fortaleza. Pode passar, Saulo. Obrigada. Podemos passar aqui a leitora. O Museu de Arte da UFC, o Festival Alberto Palmoseno. Podemos passar. E aí, essa primeira observação, que é da ordem da palavra, do falar, do pensar, e falar é agir, nós temos o mesmo nome, esse TJA, que a gente pega lá da pintura do Salão Nobre, as três letras juntas, é o mesmo nome, é o teatro de 1910, mas ele não cessa de mudar. Sempre, o Teatro de Alencar tem um programa permanente que se chama Visita Guiada ao Teatro. E é muito comum as pessoas perguntarem, por exemplo, esses dois blocos foram construídos na mesma época? Esse teatro que a gente visita é igualzinho o teatro de 1910? É original? O que mudou? O que não mudou? Se eu chegasse aqui em 1910, era isso que eu ia ver? E aí, eu sempre digo que bichos do tempo que nós somos e que nos fazemos com o tempo interpelados, interpelados pelo tempo, o que a gente vê é impregnado por essa marcação de tempo, pelas nossas experiências de tempo. Eu tenho o meu nome desde que eu nasci e eu não cesso de variar. Essa é uma marca das coisas vivas. É muito curioso quando a gente encontra colega de colégio, colega de faculdade, eu vou mostrar uma foto de um colega de faculdade que a pessoa diz que dizem que você não mudou nada, que é um modo que a gente tem que se preservar da própria... Experiência de envelhecimento. Se o outro não mudou nada e somos contemporâneos, contemporâneas, isso pode dizer que eu também estou bem, também estou bem conservada, que eu também estou sabendo lidar com o tempo, que o tempo tem sido generoso comigo, essas coisas que a gente diz nos encontros, nas trocas mais comuns. E, na verdade, a gente não cessa de mudar o tempo inteiro. A nossa pele muda várias vezes ao longo da vida, porque nós mudamos, todas as nossas células se renovam ao longo da vida. Mesmo não sendo celular, nesse sentido de células como nós somos e que nós somos esses bichos que mudamos o tempo inteiro, o teatro também não cessa de se transformar. Se a gente pensar que cidade, que fortaleza vai abrir, vai desejar e vai inaugurar um teatro em 1910, nós estamos falando praticamente para quem é da cidade, eu vou dizer as ruas, e para quem não é, pense na cidade em que você mora. O que você chama centro? O que é o núcleo comercial supostamente mais relevante? O que é o núcleo histórico mais relevante? Os limites que são o tempo inteiro você atravessa esses limites, você cruza esses limites, então, ainda que você não conheça a fortaleza, você vai pensar a partir da sua cidade. Essa é uma marca do nosso pensamento analógico. As pessoas dizem que o mundo vai ser completamente digital, isso já pressupõe o pensamento analógico, pensar por comparação, pensar usando as coisas que a gente conhece. Então, a fortaleza de 1910, ela é praticamente o que é o centro da cidade de hoje. Se a gente restringir a região central a essa zona que fica entre as avenidas Dom Manuel, Duque de Caxias, Imperador e o quarto limite sendo o mar. E aí tem uma outra informação que é em 1910, apesar de já estar se virando para o mar, Fortaleza ainda era uma cidade de costas para o mar. Como, Isabel? Como é que a gente pode entender isso? Por exemplo, o passeio público, quem não é de Fortaleza, que mora em outra cidade que também tem passeio público, vai pensando junto a partir dos seus lugares, dos seus espaços, dos seus próprios acervos. O passeio público que surge na cidade no 19, nessa cidade que vai ganhar um desenho urbano, sobretudo na segunda metade do século 19, o passeio público, por exemplo, era dividido em três partes. O teatro de Zé de Alencar também é socialmente hierarquizado, o espaço físico do teatro. Todos os espaços que a gente frequenta são claramente, às vezes, eles são explicitamente identificáveis, legítimos, prontos para serem lidos do ponto de vista do desenho social, do desenho político, do jogo da vida que existe para aquele espaço poder existir também. Às vezes, ele reproduz, às vezes, ele se contrapõe, mas isso é quase sempre muito claro. O passeio público, por exemplo, ele era uma área de três pedaços juntos, mais divididos, e a área mais nobre do passeio não era a área voltada para o mar, a área mais nobre do passeio público, onde, provavelmente, nós não passearíamos, se estivéssemos na Fortaleza do XIX, era a área mais próxima da cidade mesmo, da rua, do movimento da rua, da rua Doutor João Moreira. Você tinha um segundo nível mais modesto e um terceiro nível mais modesto ainda. Esse, sim, ficava mais perto do mar. é completamente diferente a lógica que uma série de práticas, de comportamentos, de mudanças políticas, de mudanças sociais, a incisão, isso vai incidir e vai mudar a relação da cidade com o mar, até você ter a praia como zona nobre por excelência, inclusive, para destituir as populações que aí habitavam, porque vai chegar a um elemento da especulação imobiliária e quem morava ali, porque era uma área que não se levava em conta como uma área importante, e aí eu estou pensando, por exemplo, nos pescadores, nas rendeiras do Mucuripe, que é uma praia, uma referência que mesmo quem não é do Ceará tem por conta das nossas canções, como isso vai se desenhando, vai se modificando, essa área que é de casas de pescadores, de rendeiras, de labirinteiras, como é que essas populações vão sendo expulsas desse lugar e essa área vai ganhando um outro status. Isso, eu gosto sempre de enfatizar para a gente ter muito claro que, assim como a renda, assim como o teatro, tudo na cidade, tudo no nosso mundo, todas as nossas práticas sociais são inventadas, todas. A cadeira que eu estou sentada aqui parece óbvia, mas levou anos até que se constituísse uma cadeira no mundo. A gente tem a experiência de bancos, de tocos, de pedras, de apoios, e isso vai se desenhando junto com uma compreensão outra do corpo, com uma compreensão outra de encontro, com uma compreensão outra de casa, até a gente chegar nesse momento em que eu posso ter cinco mil cadeiras empilhadas umas sobre as outras, ocupando um espaço que antes não caberia nem sem. Eu estou falando de cadeiras de plástico, estou falando de um tempo de mobiliário projetado, desenhado de um outro modo, para a gente trazer essa experiência do tempo, para a gente trazer essa experiência da mudança e para a gente ter claramente essa característica de invenção. E aí tem um sociólogo francês de larga produção que todos nós em algum momento, nós passamos pela universidade, ainda que a gente não siga uma carreira acadêmica, se a gente estudou na área mais de humanas, a gente passou por ele, que é o Pierre Bourdieu, e ele vai dizer tudo que o mundo social inventou de um jeito, desenhou de um jeito, montou de um jeito, pode, unido desse saber, ser desinventado e inventado de um outro modo. Então, eu sempre gosto de tocar nesse ponto, porque acho que às vezes a gente esquece que, por exemplo, Fortaleza era uma cidade de 50 mil moradores, era praticamente o que é o centro da cidade hoje, ela levou anos até ter iluminação pública e mais tempo ainda até que essa iluminação pública fosse fornecida pela energia elétrica. Então, a gente tem uma longa estrada de passar a chave na porta, passar a mão na parede, tocar numa tomada e a luz acender. A gente tem outras experiências de iluminação que nos antecedem em muito e muitas delas, infelizmente, em condições de desigualdade, ainda são usadas até hoje como única possibilidade de contar com uma iluminação artificial e não ficar sujeito só à variação da luz da natureza, dos dias e noites a se sucederem e a troca de dias de sol, sem sol, menos sol e noites escuras. Bom, essas são as informações bem basiquinhas que eu gosto de dizer para a gente ter essa ideia clara. O teatro José de Alencar, quando ele é inaugurado em 1910, ele era iluminado a gás carbônico, tinha combustores de gás no teatro, tanto que os primeiros anos do teatro tem muita reclamação do calor, do cheiro, que era provocado pelo modo de iluminar o teatro. Então, o teatro que nós visitamos hoje, entramos, usamos, povoamos, habitamos e que nos habita é o teatro, sim, com esse lastro de passados e o passado é sempre uma experiência ou um leque de experiências a serem conquistadas, o passado nunca é dado, o passado não está dado, nem pronto, nem acabado. Ele tem esse lastro de passados, mas ele é uma experiência que se realiza hoje. em 1910, quando você visitava o teatro José de Alencar, provavelmente ninguém na plateia tinha uma câmera fotográfica. Hoje, se você tiver 800 pessoas no teatro, na plateia, você pode chegar a ter até 900 câmeras fotográficas em ação ou guardadas, porque toda a equipe técnica do teatro, os bastidores e os artistas que estão em cena têm eles também câmeras portáteis. Então, nós estamos falando de mundos de diferenças abissais e, no entanto, nós, humanos, demasiado humanos, estamos lá com nossas paixões, nossos desejos, nossas vontades e nossas necessidades, quase todas socialmente produzidas e inventadas. Então, feita essa pontuação, a gente passa para o próximo slide. Obrigada, Saulo. Então, aqui você tem uma visão do teatro, é uma foto do Jacques Antunes, é um fotógrafo daqui do Ceará. O Jacques aqui, ele está no palco do teatro, a plateia está sem cadeiras, porque o teatro estava passando por uma reforma, essa foto provavelmente é 2013, 2014, é uma obra de manutenção que está acontecendo, as cadeiras da plateia foram retiradas e você está no palco e supostamente aquela marquinha ali que você vê lá no fundo, você atravessou o pátio e você pode ver a rua, que é, como diz o Lemins, que é o lugar mais importante de uma cidade. E eu acho especialíssimo você estar em um teatrão, um teatro monumento, um teatro que replica, que reproduz, mas também subverte um modelo de teatro inventado na Europa da Renascença com vários outros saberes e fazeres e falando para uma determinada época de um determinado modo e aí você tem essa experiência radicalmente diferente de você ter esse teatrão com essa plateia no formato de ferradura, o palco com uma visão frontal, a relação da plateia é uma visão frontal, dois espaços diferentes, a plateia está apartada do palco, mas no caso do teatro José de Alencar você tem esse vazamento para o fora, o tempo inteiro você tem, por exemplo, à noite você pode ter um espetáculo que você tem um carro passando pela lateral, a rua General Sampaio que é a mesma rua do mal que se a gente sair do museu pegar um táxi, um ônibus, uma bicicleta ou for a pé direto a gente vai bater na lateral do teatro, no jardim do teatro, se passar o carro lá, se a gente passar com um farol muito alto, essa luz do nosso farol pode lavar a plateia e abrir brechas para a gente ver, por exemplo, as pinturas ornamentais. Tem uma história, eu tive uma aluna da dança que ela frequentava um projeto social em Fortaleza e muito humildinha ela ia para o teatro ver espetáculos e ela queria ser bailarina e já fazia aula de dança e ela dizia que ela não alcançava, o pé dela não alcançava o chão, porque os nossos lugares de frequentação pública eles são desenhados para os adultos, as crianças que se adaptem a esse lugar, mas eles não são feitos para eles, como não eram feitos para as pessoas gordas, o teatro de Alencar não tinha nenhuma cadeira que pudesse ser, por exemplo, seria uma situação quase constrangedora em algumas cadeiras essa pessoa nem entrava. então ela dizia que no caso em outros lugares ela se importava porque ela não conseguia enxergar o que estava na cena mas no teatro ela não se importava porque tinha tanta coisa para ela ver, tanto desenho, tanta pintura que ela ficava ocupada com outras coisas no teatro e ela não se importava de não tocar o chão e da cabeça dela, do olho dela não alcançar a cena. Então essa é uma imagem para a gente que vai acompanhar o nosso encontro de hoje porque a gente tem a experiência de ter camarotes, de ter essa hierarquia social lá da cidade, lá fora que se desenha dentro do teatro, a gente vai ver como ela está no teatro de Alencar. As cadeiras que saíram, que não estão, essa plateia vazia que é o térreo, você tem esse primeiro nível que a gente chama nas laterais frisas e essas cadeiras frontais a gente chama de balcão nobre, é uma nomenclatura que nos chega junto com o desenho do teatro. No segundo nível você tem os camarotes, os chamados camarotes e no terceiro nível você tem puleiro, galeria, torrinha ou céu. Você tem esses nomes diferentes. Esses lugares, em alguns teatros, eles têm acessos também por portas diferentes, por exemplo, se eu e a Ismênia vamos ver o mesmo espetáculo, se for o teatro Garcia Lorca em Havana, aí a Ismênia comprou camarote, eu comprei um lugar mais modesto lá no puleiro, pode ser que a gente entre por portas diferentes, não em Havana, porque em Cuba você vai ter uma outra experiência de público e as pessoas já vão entrar, você já vai pagar o mesmo valor de ingresso para qualquer lugar, mas em alguns teatros no mundo você ainda tem essa hierarquia de espaço físico traduzida na diferença de grana. E você tem também claramente no teatro um desenho que diz da distinção social, que diz de cada espaço que você está acompanhando. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Aqui no caso do teatro José de Alencar, nós temos no segundo nível esses três camarotes frontais que ficam bem no centro, que olham diretamente para a cena, eles são reservados para a Secretaria da Cultura, para a Casa Civil e para o governador, eles são cativos, dependendo da gestão do teatro, do governo e das secretarias, eles não ficam cativos, eles podem ser vendidos, oferecidos para outras pessoas. Quando vão ser usados pela Secretaria da Cultura, pela Casa Civil ou pelo gabinete do governador, eles avisam, porque é muito mais inteligente você ter o uso desses espaços todos compartilhados por toda a gente. Então, você tem esses camarotes, todos, essa fila toda, a segunda, a do meio, todos têm nomes de obras do José de Alencar e a gente vai encontrar, eles são abertos nas laterais, a gente vai ver uma foto melhor, porque dá para visualizar isso, mas a gente encontra teatros no Brasil e fora do Brasil que o camarote é praticamente uma salinha, uma sala de visitas privada no espaço público. Aí a gente passa aqui, a gente abre, sim, essas marquinhas que a gente está vendo no chão, essas saidinhas, furadinhas no chão e os buraquinhos elas se repetem lá em cima, lá na torrinha no teto é que já vamos fazer uma visita guiada, né, gente? É, com todos os protocolos de segurança para a Ismênia conhecer o teatro. Pois bem, essas saídinhas, esses, eu estou tentando encontrar a palavra e não estou sabendo dizer, mas esses buraquinhos eles não existiam na edificação de 1910. Em um dos restauros do teatro mais recente, finalizado em 1991, uma das questões que havia para serem resolvidas era da climatização do teatro, era muito quente e você tinha muito barulho da rua, porque já houve um tempo que a Praça José de Alencar foi terminal de ônibus. e então a solução encontrada foi colocar uma cortina de vidro que foi feito todo um cálculo para que essa cortina de vidro não interferisse nesse caráter transparente, aéreo e vazado do teatro, basculantes de saída de ar. Muito obrigada, Noandro. E aí, quando da climatização a pergunta era como é que a gente vai climatizar o teatro sem colocar máquinas que interfiram na visualização da sala e o som, o barulho do ar-condicionado, a solução encontrada, todo o maquinário de climatizar o ar está sob um palco que existe no jardim, na lateral do teatro, basicamente é como se fosse produzido gelo e é a fumaça de gelo que viaja do subsolo do jardim para esses basculantes de saídas de ar do chão e do teto que esfriam a sala. É tanto que, às vezes, a pessoa diz, nossa, está tão quente, liga o ar-condicionado. Não é assim que se liga o ar-condicionado do Teatro Sete Alencar. E aí, eu acho bacana porque você usa a mesma palavra, sistema de ar-condicionado, a climatização, mas são manejos distintos, são operações muito distintas. É quase uma mini casa de máquinas de navio, para quem já viu o filme, que a gente entra em casa de máquinas, de navio e tal, o sistema de ar-condicionado do teatro funciona assim. Bom, podemos passar. Francisca Luciana disse que está passada. Tudo no teatro é lindo, até os basculantes. É verdade, Nodro, tudo é lindo. Tudo, tudo. Bom, a gente segue naquela mesma frequência que eu falei da outra vez, a gente trabalha essas noções de acervo, de arquivo e de edição, os materiais que a gente tem, que a gente acessa, que a gente vai editando, que a gente vai dizendo de um outro modo, que a gente vai organizando de um outro modo, vai operando com eles de modos distintos, usufruindo disso que é a memória, como já disse o poeta o Alisson Salomão, uma ilha de edição. E isso só existe, essas coisas aqui que nós estamos trocando, elas só existem na troca, né, de pesquisa, de partilha. Existe pesquisa em vários níveis, os pesquisadores, as pesquisadoras que estão, por exemplo, desde que surgiu a pandemia do coronavírus, dedicados, dedicadas a encontrar uma vacina. Isso usufrui de saberes que vão lá no 19, né, de quando se inventou vacina, a compreensão de vacina, o conceito de vacina, mas dialoga com os desafios dos novos tempos. É um trabalho sobre acervos, sobre arquivos, sobre edição, pesquisa, isso, tudo isso só existe para ser partilhado e compartilhado, né, por isso que a gente briga pela quebra de patentes de medicação, porque todo saber, todo bem que se produz no mundo é público, é preciso que seja de acesso público, não é possível você imaginar uma África morrendo de AIDS com medicação para tornar possível e com qualidade a vida de pessoas que se contaminaram com HIV, por exemplo, né, então essas questões estão todas relacionadas, como diz o Noandro, né, no texto que ele passou para a gente, no comentário que ele fez, entrelaçadas, né, é esse, é essa teia da nossa existência, pode passar. a gente vai tentar ser mais rapidinho, porque hoje a gente tem mais slides que no encontro anterior. Bom, a gente trabalha com livros, também, aqui são duas leituras básicas, o professor liberal de Castro é de Fortaleza, é um professor da UFC, trabalhou muito tempo ao lado do MAUC, porque o curso de arquitetura da Universidade Federal de Ceará é ao lado do MAUC, é no Benfica, o professor liberal de Castro é quem vai fazer nos anos 60, com alunos, com equipe, o levantamento da planta do teatro, o teatro que é construído em 1910, ele não tem exatamente uma planta, um desenho arquitetônico, o professor liberal de Castro é o responsável pela construção, pela elaboração do dossiê, que vai ser, que vai ser a base, né, do tombamento do teatro que o José de Alencar como bem tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o professor liberal de Castro que tem muitos estudos que se cruzam, né, e nos abrem perspectivas outras para a gente olhar para o teatro. Eu separei aqui um textinho que é, quando eu digo textinho e se tratando do liberal, são pelo menos 30 páginas, pelo menos 200 referências de fontes primárias, né, porque ele é um pesquisador assim, no sentido mais rico que a palavra possa ter. Esse texto, ele fez uma fala no teatro José de Alencar em 2010, no ano do centenário do teatro, na programação do encontro de história, de professores de história que foi organizado pelo departamento de história daqui da UFC, pela professora Adelaide Gonçalves, que a gente sempre cita pela relação com os livros, com a leitura e por ter um acervo privado que ela tornou público, que é o plebeu gabinete de leitura, então, esse texto do professor liberal de Castro publicado na revista do Instituto Histórico e a professora Maria Bertilte, de uma outra GEMP, ela sai se perguntando, redesenhando seus cenários urbanos ou se desenhando como cenários urbanos e como elas compreendem as cidades, ou como as instâncias da época compreendem que para ter o atestado de cidade civilizada e moderna, isso são referências do XIX, era preciso ter, o Mário está perguntando, se travou para mais alguém, querem que eu volte um pouquinho? O Museu de Arte pediu para eu, tá, então, eu vou voltar no comecinho das leituras, tá ok? Agora, tá, a Joana disse que tá ok, a Luciana também. Valeu, o professor, oi, só na segunda referência travou, quando você tem que começar a falar da Maria Bertilte. Da professora Maria Bertilte, tá, então, a professora Maria Bertilte, ela vai, os dois são da arquitetura e do urbanismo, de gerações muito diferentes, o professor liberal de Castro é um homem de mais de 80 anos hoje. E a professora Bertilte, é da UFPB, eu tava falando, é uma editora, universitária, pública, uma universidade pública, ai, tem 90! Eita! Gente, o liberal é incrível, eu sou super fã, não sou amiga, sou fã e leitora. Mais de 90? Porra, eu quero ser assim. e a professora Maria Bertilte, ela vai se perguntar como é que as cidades brasileiras estavam se, segundo o Clóvis Neto. Clóvis Neto é um professor também que a gente usa muito, é um professor da arquitetura e do urbanismo da UFC, é um grande estudioso da invenção do Ceará como espaço urbano, e é um nosso professor de cartografia, assim, eu sempre pergunto muito, a Joana está dizendo que é bem mais de 90. Bacana. Eu sempre pergunto muito ao Clóvis Neto, recorro muito ao Clóvis Neto. Então, a professora Bertilte, ela vai procurar essas cidades, como é que elas estão se desenhando, como é que elas estão, porque a gente tem que pensar que o Brasil era muito rural, até no século XIX, a gente tem que pensar em experiências de cidade, você vai ter cidades pontuais, você tem Recife, você tem Salvador, você tem Rio de Janeiro, mas mesmo São Paulo, vai se desenhar do ponto de vista como cenário urbano de relevância, no XIX. E aí ela vai encontrar a inserção do edifício teatral como um marco no desenho dessas cidades. E é esse o projeto dela de investigação no mestrado. E o Pierre Verger, que é um francês que vem morar no Brasil, fotógrafo, etnólogo e etnógrafo, o Pierre Verger, lendo o Gilberto Freire, ele vai dizer que no Brasil os teatros deram lugar às igrejas, o nosso espaço urbano abalizado, ou balizado, sinalizado pelas torres das igrejas, e no segundo momento, o edifício que vai demarcar, o que vai desenhar, ou dizer melhor que ali é uma cidade moderna, ali é uma cidade desabilizada, aquele núcleo urbano é de relevância, é a inserção de um teatro. A professora Bertilde olha, sobretudo, os teatros do Nordeste, no interior e no Ceará, porque isso também, como a gente viu no encontro anterior, Fortaleza vai ganhar relevância no espaço urbano, no desenho político, social do Ceará, no 19. A nossa ocupação, a gente vai ter cidades como Sobral, como Aracati, como Icó, que são muito mais importantes do que Fortaleza, antes de Fortaleza existir. Mais uma vez, lembrando que tudo muda no mundo o tempo inteiro, nem sempre para melhor, mas muda. Bom, e a gente passa, aqui ficamos com o Pierre Verger citando, aliás, citando Gilberto Freire, lembrando que os teatros deram lugar às igrejas. E aí, para pensar na importância da igreja, a gente tem que lembrar que houve uma época que você casava, batizava, registrava, todos esses registros ficavam nas sacristias, né, das igrejas. Eram esses lugares da vida social por excelência. Eram as igrejas que se teciam alguns casamentos, alguns negócios, como a gente vai ver depois isso acontecendo nas plateias dos teatros. Nem sempre se vai ao teatro para ver o que está acontecendo na cena. Às vezes, o que acontece na própria plateia já é o acontecimento imã, né? A gente pode ver isso vendo o cinema, vendo, tem sempre alguma coisa acontecendo na plateia, né? Bom, podemos passar. Aí eu falei que ia usar a foto de uma amiga minha, essa é uma jornalista, uma colega da UFC, para trazer essa ideia dos mapas, dos mapas tatuados no corpo e que esses desenhos de mundo são mutáveis também. O mundo já foi representado graficamente por conhecimento ou por desconhecimento de outro modo e o mundo já teve outros desenhos também, né? Então, o que a gente tem são modos de olhar, são espécies de óculos que a gente vai usando, que também foram inventados os óculos, mas que isso muda. E aí essa ideia desse desenho tatuado, desse mundo que a gente carrega no corpo, que é pele, é essa ideia que eu queria que a gente ficasse da cidade portátil, né? Nas nossas peles, nas nossas experiências de cidade, a gente carrega com a gente. Por isso que a gente briga por cidade inclusiva, por cidade delicada, por cidade onde se possa andar, porque é o corpo da gente. Pode seguir, Saúl. Obrigada. E aí, a professora Bertilde vai passar, como eu falei, ela vai dar um foco maior aos teatros do Nordeste, mas eu trouxe para a gente aqui uma pequena lista para a gente ter ideia de que norte a sul, de norte a sul do país, ao longo do XIX e até as duas primeiras décadas do século XX, as cidades brasileiras estavam as cidades brasileiras estavam ao longo do XIX e nas duas primeiras décadas do século XX inserindo edificações teatrais nos seus cenários, no espaço da cidade. Aí a gente tem aqui algumas delas e a gente vai ver algumas imagens desses teatros nessas cidades. E aí também tem uma outra coisa que eu queria falar sobre datação. A gente disse que são exemplares do século XX, mas, na verdade, quando a gente olha, você tem exemplares muito similares. E aí eu vou trazer a professora Lilian Schwartz dizendo agora nessa história da pandemia, não sei se vocês ouviram uma fala dela em que ela diz agora o século XXI começou. Então, o século XXI não começou exatamente em 2001, mas são os acontecimentos como é na vida da gente que vão demarcando, que vão marcando, que vão sinalizando essa trajetória. Não é o dia 31 de dezembro que me torna uma criatura do século XXI ou uma criatura do século passado. São os acontecimentos. É o que nos acontece que vai transformando a gente, transformando o mundo e o que nós fazemos com o que acontece. Então, a gente tem os exemplares que surgem já com essa datação do século XX, mas já existiam teatros no Brasil antes disso. Vocês sabem que tem um teatro mais antigo, remanescente, pequenininho e tal, entre o interior de Minas, você vai encontrar outros teatros. Eu estou falando de como o movimento é de desenho de cidades, porque a gente estava copiando um modelo de vida, um modelo de cidade que era Paris, que era esse modelo de cidade que vai se fortalecer lá no XIX, essa experiência social e que a gente vai no rastro dela. Pode passar, Salve. Obrigada. E aí eu trouxe imagens aqui do Arquivo Nacional, são imagens do Instagram. Aqui a gente tem o Teatro Amazonas. Essas imagens são anos 30, 40, 50, 60. Vocês podem ver depois no Arquivo Nacional e olhar mais detalhadamente. Mas o que a gente vai ver? Por exemplo, uma experiência de uma cidade horizontal, mais verde. no caso do Teatro Amazonas, super pertinho lá do Rio. E como essa cidade... A Ismênia se conheceu em 1994. E como essa cidade vai se modificando, como ela vai se transformando e como esses teatros vão dialogando com a paisagem ou sendo massacrados pela paisagem ou interpelando um modo ou outro ou criando um modo ou outro de se inserir na vida das cidades. Pode passar, Salve. Lá no fundo, o Municipal do Rio de Janeiro. Aqui um dos desenhos da Cinelândia. Não é mais esse desenho. Também uma imagem do Arquivo Nacional. Pode passar, Salve. Aí a gente tem a experiência do Ceará. A gente falou no encontro passado sobre os caminhos das águas, os caminhos das boiadas. como o Icó tinha relevância por estar no cruzamento das principais estradas do Ceará colonial e como essa cidade vai ser a primeira que vai edificar um teatro no Ceará. E aí tem uma informação que é o seguinte. Em 1839, eu estou falando de crônica, de texto, de nota, de escrito e tal. Já existia atividade teatral em Fortaleza, já tinha lugar que funcionava como teatro. Nós estamos falando de lugares que desde o seu surgimento, que foram desenhados e construídos para serem teatros. Mas já existia lugares onde se fazia atividades teatrais. Então, o Icó vai ser o primeiro, depois você tem a experiência de Sobral e depois Fortaleza. E aí tem uma outra informação também. nem sempre esses teatros que hoje todos são, além de públicos, são governamentais ou eles estão ligados a prefeituras ou a Estado ou a governo federal, mas eles não surgem como empreendimentos governamentais. O Teatro da Ribeira dos Icós, pode passar, Saulo, é uma iniciativa de um francês que vem morar no Icó, Pedro Teberge. O Teatro de Sobral é uma iniciativa coletiva de gráficos da região, da cidade, se não me engano. E o José de Alencar é sim uma iniciativa governamental. Ele é feito como uma obra de governo. E aí a gente tem mais informação sobre o Teatrinho São Luís. Isabel, olha, quem tem informação sobre o Teatrinho São Luís, eu vou dizer aqui, Marcelo Costa, professor do IFCE, aqui em Fortaleza, um homem de teatro, ele tem livros em que ele faz uma super cronologia da vida de Fortaleza ligada ao teatro. Então ele vai ter anotados os teatros que existiram na cidade de Fortaleza. Ricardo Guilherme, ator, diretor, professor da universidade, professor do teatro universitário, tem um livrinho sobre o Teatro São João, Sobral, e ele também escreve sobre teatros da cidade. O Iroldo Serra tem um livro sobre teatros e ele também escreve sobre o teatro da Ribeira dos Icodes. E aí você vai encontrar materiais sobre esses lugares que existiam na cidade, sobre essa experiência de vida social, de trocas que existiam na Fortaleza do XIX, que antecedem o surgimento do Teatro José de Alencar. Legal você ter colocado essa pergunta sobre o Teatro São Luís. Marcelo Costa, tese de doutorado dele na EBA, o FMG. E Luciano, o Marcelo tem muitos livros antes de ele começar a fazer essa carreira acadêmica, porque o Marcelo é uma pessoa de teatro de muitos, muitos anos, anotador compulsivo, e ele tem uma fala que eu adoro, que ele diz assim, as pessoas que começam a fazer teatro no Ceará acham que o teatro começou no dia que eles pisaram a primeira vez no Teatro de Alencar. Porque a gente sempre acha que o mundo começou com a gente, o que é uma bobagem, porque não teria a menor graça. O bacana é já ter um mundão e saber que vai continuar depois que a gente morrer. Essa é a experiência da memória. O Marcelo Costa é um super falador, tem uma fala, porque ele conhece esses lugares, ele tem mapas de Fortaleza, do centro, com esses teatrinhos, reforma, constrói, vai para ali, Concórdia, São Luís, Carlos Câmara, o teatro, ele tem tudo isso, é experimentado, vivido. É muito bacana. E aí eu trouxe alguns mapas, desenhos de mapas, para a gente ver como esses desenhos são provisórios. E eu adoro esse, que eu copiei também de um perfil do Instagram, porque a própria ideia de que o mar vem já já e apaga esse risco na areia, que é o que somos. Cada um de nós, cada um de nós, um risquinho na areia. E o mar, sempre vindo em ondas, está apagando esses risquinhos. E o movimento é que é permanente. aí eu trouxe essa imagem, tem uma outra imagem de mapa do Ceará, para a gente ir incorporando, que é essa imagem do tatuado, eu também copiei de um perfil no Instagram, e aí tem as referências do perfil, pode passar, Saulo. Estou um pouquinho apressada, porque hoje a gente tem mais material. Bom, aqui a gente já tem um mapa do Ceará, você pode colocar os perfis, tem na própria imagem, você pode voltar, Saulo, por favor, que dá para ver, tem uma que chama, ó, INK, aí tem o underline, INN, tá? Todos eles, você vai achar fácil esses perfis, porque alguns são de estúdios de tatuagem, né? Outros, é a própria pessoa que foi tatuada. Ótimo, tem a Veste Restor, está aqui colocando o nome bonitinho, que dá para todo mundo ver. Podemos seguir? A gente vai lá para aquele mapa que tem as cidades. Esse aqui é do IPES, né? Que é o Instituto de Pesquisa Governamental Público do Ceará. É só uma mancha, o Ceará. O vermelho é Fortaleza, Fortaleza. Aqui na ponta, embaixo, já no, em direção ao sul, tem um nome escrito, é ICÓ, e lá em cima, no norte, sobre um pedacinho laranja, tem Sobral, que é para a gente ter uma ideia desse desenho do Ceará que vai por dentro, né? E que vai fazer surgir Sobral e um teatro, ICÓ, e um teatro antes de Fortaleza. O Teatro São José está sobre a direção da atriz Carla Carinina. Sim, acho que a Carla foi convidada agora na gestão nova da Secultifó, o Teatro São José, acho que é de 1913, e é uma iniciativa do Círculo Operário, né? Bom, aqui a gente tem um desenho. Quando eu falei da história das narrativas, é como se a gente pudesse contar, por exemplo, a história da ocupação do Ceará pela chegada dos teatros. É claro que o Ceará não começou com os teatros, mas é um modo da gente ir puxando, e tecendo uma narrativa, abraçando as pessoas para tecer junto com a gente. Então, eu quis trazer essa imagem, pode passar a saúde. O Teatro do ICÓ é um teatrinho de madeira, cerca de 200 lugares. Você tem o mesmo princípio da plateia em relação ao palco frontal. Esse palco é uma história para quem faz teatro no Ceará, para quem trabalha com dança, porque os palcos de teatros à italiana, eles têm uma leve inclinação para que possa ser visto o que está acontecendo lá na cena. Mas, como dizem alguns atores e atrizes e bailarinos e bailarinas e gente da cena do Ceará ou da Ribeira do Zecor, tem uma ladeira. Porque é uma inclinação bem significativa. Bom, pode passar, Saúl. E aí, eu já trouxe aqui, já é o perfil do Teatro São João. E aí, eu trouxe com as marcas de hoje. O Teatro São João é um teatro de 1890 e hoje com o edital de ocupação, com o perfil no Instagram. Então, assim, são essas dobras do tempo que a gente vai marcando. Como a gente faz quando a gente está conversando com um amigo, com uma amiga, com alguém que não conhece algo sobre o que a gente está falando ou que não conhece o nosso pensamento sobre aquilo, a gente vai colocando marcas para tentar dizer o que a gente acha, que a gente sabe, o que a gente conhece, o que a gente pensa sobre aquilo. E aí, o Teatro é um bloco só, também a mesma coisa, platéia em formato de ferradura, visão frontal, é um lugar, não sei se vocês conhecem Sobral, todo mundo aqui, mas é uma praça super bonita, super bem cuidada, o Teatro tem uma ocupação de abrir praticamente todos os dias, pode passar. E aí, a gente chega só na Fortaleza, esse é um mapa também do IPES, que é o Instituto de Pesquisa, a mancha amarelo ali, meio ocre, é o centro de Fortaleza, e os outros pedacinhos são é a mancha urbana que vai se alastrando. Geralmente, nós de vida muito restrita, e cada um de nós, cada uma, por mais amplo que seja o repertório, e a vida, tem uma vida muito restrita, o mundo é sempre maior. A gente frequenta, às vezes, mora num pedacinho laranja e vai num cantinho verde e volta, vai num cantinho verde e volta, ou vai num cantinho verde e estuda, vai no cantinho lilás, visitar alguém e volta. São experiências muito restritas, né? A cidade se cruza de outros modos, a cidade existe de outros modos. A Fortaleza de 1910 é praticamente essa ocre, essa laranjinha lá da ponta, do centro, aqui compreendido como regional, e não só como centro, não só como aquele desenho que eu falei para vocês, de Dom Manuel, Imperador e Duque de Caxias, né? Um pouquinho mais alargado. Nessa mancha, nesse espalhamento da cidade, eu queria lembrar também que os limites nunca são os limites oficiais, né? Essa Fortaleza que a gente pode desenhar de 1910, Fortaleza Belle Époque, Fortaleza Querendo Ser Paris, Fortaleza se arformoseando, se enchendo de jardins, de praças, de locais de vida social, ela também é a Fortaleza das Areias. Quem tem um livro sobre Rodolfo Teófilo, que é um grande da história recente do Ceará, um dos livros sobre o Rodolfo Teófilo, feito pelo Lira Neto, é uma biografia que chama O Poder e a Peste, é a vida do Rodolfo Teófilo pensada a partir da insistência dele de criar uma vacina em uma peste que existe na cidade no final do século XIX. E ele vai empreender isso praticamente sozinho e vai produzir as vacinas e vai sair vacinando as pessoas de casa em casa. E tem fotos dele nessa Fortaleza das Areias, nessa Fortaleza dos Bichos de pé nessa Fortaleza dos Esgotos a céu aberto que existe até hoje e nem sempre na periferia. A Beira-Mar é um exemplo dessa cidade que não cessa de inventar calçadão e reforma urbana e não dá conta dos seus próprios esgotos. Então, a cidade, olhe como o Teatro José de Alencar surge grande, porque ele surge uma edificação como aquela com capacidade para 800 pessoas, tem 756 lugares, mas você pode colocar cadeiras extras se você pensar só no uso da sala de espetáculos e o teatro tem outros usos, a gente vai ver aqui, numa cidade que era isso aí, menos do que essa mancha amarela. Podemos passar, Saúl. e aí eu peguei aqui, acho que é do perfil do Mau, que é o Mau que está fazendo 60 anos, não sei se todos vocês conhecem a sede física do Mau, que não bem fica, e aí eu peguei essa foto da primeira sede, porque um dos modos de se passear na Fortaleza, lá de 1910, dos anos 20, para você morar no centro, dos anos 30, 20, 30, e você ia para as chácaras no Benfica ou para uma casa de praia na Praia de Iracema, isso para a gente ter noção de tempo, de espaço, de velocidade, de ritmo, de vida urbana. Essa é uma primeira sede do Mau e aí dizer é o Mau que é, mas muda, está o tempo inteiro mudando, é um bicho vivo, e se não mudar, morre, se acaba, está morto, a gente só para de variar, isso que eu chamo Isabel, ou que a gente chama Noandro, ou que a gente chama Alicia ou Maísa, vai variar até cessar de variar, cessou de variar, morre, vira outra coisa, né? Então eu quis começar com essa imagem do Mau que tem um livro na Fortaleza do século XIX, que é Adolfo Caminha, que ele escreve a Normalista, e um dos lugares de passeio são essas chácaras no Benfica, tá? E aí você tem também, você, claro que você imagina que é uma outra experiência de cidade, se você ver o espaçamento, né? o tanto de vazio, o cultivo de jardins ou de áreas verdes, a experiência de silêncio, eu escrevi um textinho em 2006 para um curso que eu dei sobre o teatro de Alencar, e eu dizia que em 1910, quando o teatro foi inaugurado, dava para ouvir o mar de lá, é um recurso ficcional, né? Para dizer de um campo real, eu não sei se dá exatamente para ouvir o mar do teatro de Alencar em 1910, mas se você pensar no silêncio de uma cidade de 1910, que não tinha tantos automóveis, né? A gente viu que o automóvel chegou em Fortaleza, né? Você tinha um, dois, gente, tinha muito acidente de automóvel até nos anos 20, 30, por conta da velocidade de 40 quilômetros, né? É uma outra experiência. Então, essa cidade com outro silêncio, com uma outra experiência de silêncio, o mar, que fica, na verdade, a quatro quarteirões, talvez pudesse ser escutado. Mas eu coloco isso só como um recurso para se pensar sobre, para cutucar com vara curta, né? Porque hoje nós estamos em uma experiência de Fortaleza que a gente não escuta o mar nem estando à beira-mar. Pode passar, Saulo. Aquele programa que eu falei de aformoseamento da cidade, essa é a Praça José de Alencar, né? Aquela torre é a igreja do patrocínio, o teatro José de Alencar tem um pesquisador muito querido em Fortaleza, um professor da UES, o professor Oswald de Barroso, que foi diretor do teatro de Alencar, que ele disse que o teatro realiza todo o teatro de Alencar, enquanto o elemento arquitetônico inserido numa cidade, ele realiza todos os tempos do teatro, do teatro linguagem artística, o teatro quando não havia lugar específico para acontecer e ele acontecia nas praças, nos espaços vazios, nos espaços livres, nas feiras, o teatro que acontecia no patamar das igrejas e o teatro quando ele se transfere ou quando parte dele vai acontecer no espaço teatral edificado para tal, né? E que o teatro de Alencar tem isso. Então, esse é um cartão e aí eu chamo a atenção para como as imagens também são produzidas, hoje fica muito mais fácil a gente saber um estudo da paisagem sonora da Fortaleza e da Bela Epoca. Olha, essa história de paisagem sonora tem escritos, eu não sei se tem um conjunto de estudos sobre isso, mas, por exemplo, os vendedores de rua, os pregadores, os pregões da rua, o Pedro Nava, mineiro, médico, grande memorialista, ele escreve, acho que uns cinco ou seis livros contando a história da família dele, mas uma trajetória, é aquele momento grande de uma criatura humana dizendo de si, mas é dizendo do mundo, né? E aí tem, acho que ele tem a voz, ou bisavós, ah, sim, exatamente, a Thaís Aragão sobre o chegadinho, bom lembrar, Saulo, que é uma, a Thaís é do jornalismo, também da comunicação da UFC, e eu acho que ela fez uma tese de doutorado pelo Rio Grande do Sul, e ela faz esse percurso dos vendedores de chegadinho, que a gente chama chegadinho, chegadinha, ou chegadinho, né? E esse som que até hoje, né, faz parte da nossa cidade portátil, você escuta o triângulo do chegadinho, do chegadinho, você tem vontade de correr na rua e comprar um pacotinho. Essa experiência de produzir essas fotos, a Luciana falou da chegadinha, né? Eu conheço os três modos, Luciana. A Luciana falou da paisagem sonora, e eu lembrei disso do Pedro Nava, no Baú de Ossos, ele tem um avô, é bisavô, que são, sim, Ismênia, tem muita, tem muita gente que vende ainda as mesmas, os mesmos depósitos, aquele depósito tem forma de cilindro, mesma coisa, quer dizer, mesma coisa de um outro jeito. E o Pedro Nava tem um livro em que ele conta de avós ou bisavós que são do Aracati, e ele conta um dia na vida de Fortaleza na rua Senador Pompeu. Ele conta desde a hora que o dia amanhece, a passagem dos vendedores, o homem com o peixe, né? E aí ele diz dos sons, dos horários, né? Que é o horário de almoço. É, mas você come muito mais cedo, porque a vida termina muito mais cedo, porque você não tem ainda nenhuma regulação da iluminação para esticar o dia até 10 horas da noite, até 11 horas da noite. Então, o dia começa muito cedo, porque você trabalha na regulação do sol. Daí, a gente encontrar essa coluna da hora nas cidades, quando as cidades passam a ter um relógio, que é um relógio comum, né? Quando a população começa a usar relógio de pulso, que é possível marcar a hora de um outro jeito e não só por essa passagem. O vendedor de peixe geralmente passa às 6 horas da manhã. O cara do chegadinho geralmente passa às 5 horas da tarde, né? Tem outros marcos que são contadores de tempo, que são modos de contar o tempo, que são nossos relógios, as nossas ampulhetas de areia, que são nossos relógios também na cidade. Bom, e mais um que eu queria chamar a atenção aqui. o vendedor de panelada, a Luciana está lembrando aqui, sim, que vende aqueles pedacinhos que tem, inclusive, um pedaço da panelada que a gente chama de livro, né? Um pedaço das vísceras que vai ser usado para fazer a panelada que é chamada de livro. E aí, eu chamo a atenção para como as imagens são produzidas. Hoje, eu acho que talvez fique mais claro para todo mundo ver. Como todo mundo tem uma câmera, ou quase todo mundo, eu gosto de dizer e depois de dizer para a gente lembrar. A gente sabe como é que a gente pode sair bonita, aquele lado a gente fotografa, apaga isso, limpa a pele, tira essas marcas, tira a ruga, né? Então, eu acho que a gente tem uma relação outra com essa produção de imagem, né? Tanto que as pessoas dizem assim, não, tu não tem vergonha de mostrar essas fotos mal feitas, mal cortadas, desfocadas. Eu digo, gente, tudo isso é produzido, é montado, o olho das pessoas já está bem limpinho de propaganda de margarina. A vida não é uma propaganda de margarina, então dá para ver de outro jeito e ir editando esses materiais à medida que você vê. Então, por exemplo, esse cartão, ele não era colorido, ele foi colorizado, né? Então, a gente tem esses marcadores de tempo que nos lembram o tempo inteiro das invenções, do que é possível, de como é que é feito, de como é que dá para fazer, né? Pode passar, Saulo, vou apressar um pouquinho agora para a gente ter pelo menos 20 minutos de conversa. Aí, volto às mesmas observações que a gente já fez, tá? Só para lembrar isso. Pode passar, Saulo, esses slides a gente viu no começo. Aí, aqui é uma imagem, por exemplo, aqui é um perfil do Instagram chamado Fortaleza Nobre, mas os materiais que a gente tem, eles têm uma outra propriedade, porque, por exemplo, essa é uma imagem de Fortaleza nos anos 30, né? Você vê a Praça José de Alencar, de um lado a Igreja do Patrocínio, lá do outro lado o Teatro, ainda sem o Jardim, né? Porque ele só vai ganhar um Jardim em 73, como a gente vai ver mais à frente, e essa imagem é dos anos 30, né? Você vai encontrá-la no Museu do Nireis, nos arquivos do Nireis, que é um grande guardador de coisas da cidade e tem um arquivo que é público, que você acessa, que você negocia com ele, que você conversa, e tem várias pessoas criando perfis e usando esses materiais, compartilhando esses materiais, né? O Arquivo Nacional que eu falei para vocês, eles também têm imagem de Fortaleza, eles têm imagem do Ceará. Essa é uma imagem para a gente pensar a cidade na horizontal, a Praça José de Alencar povoada de residências, né? O centro é uma área predominantemente residencial e você tem, marcando a paisagem, as torres das igrejas. Pode passar, Saulo. Uma das imagens do teatro quando havia um terminal de ônibus à frente, essa imagem provavelmente é tomada da esquina da 24 de maio, eu acredito que ela seja feita a partir das janelas do Lorde, que era um hotel que tinha aqui nessa esquina. Essa janelinha que a gente vê aberta aqui na ponta, hoje, é a sede do IFAM, né? Do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, já foi a... A Escola Normal de Fortaleza já funcionou aqui, é para a gente ter noção dessa passagem do tempo, dessa experiência de tempo, do tanto de tempo que o tempo carrega, no caso da experiência teatro José de Alencar. Pode levar, pode passar, Saulo. Obrigada. Uma outra imagem da praça, já um outro momento, porque você já tem a estátua, né? O que homenageia o José de Alencar. Pode passar, Saulo. Arquivo Nacional, perfil no Instagram, uma foto de 61 da visita do JK, né? Vocês estão vendo que aqui na lateral do teatro, nessa pontinha onde tem o garoto na bicicleta, é o centro de saúde, ainda não é o jardim, tá? Ele vai ser demolido em 73, quando o teatro reabre, depois do primeiro restauro, é que o teatro vai ter um jardim. Aquela primeira foto que a gente viu, para quem não conhece o teatro, o rapaz fotografando a sala de espetáculo, ele está nos altos desse primeiro bloco, que a gente chama o Salão Nobre. Ele está lá nesse salão fotografando a sala de espetáculo. E aqui vocês estão vendo como quase não dá para ver a segunda fachada, a mais conhecida do teatro. Se você realmente parar na frente, você vai ver essa edificação. Tem gente que passa e se benze e tem gente que passa e pergunta se o trem já saiu. Eu conto isso porque eu vivi essas duas experiências na história recente do teatro, gente que passa apressada e diz que horas o trem sai. E, na verdade, o teatro está em posição frontal à estação central ferroviária, só que ela está quatro quarteirões à frente. A Luciana está dizendo também que já viu essa arrumação. Podemos passar, Sal. Obrigada. E aí, o que era o teatro de 1910? Esse blocão, né? Você tem a calçada, o saguão no térreo, o faier nos altos, que é uma denominação que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, o pátio, a sala de espetáculos e o porão. Pode passar. Obrigada. Agora eu vou mais apressada. A data de inauguração está logo na entrada do teatro, no térreo. Aí você tem vários detalhes, você tem detalhes das pinturas ornamentais, que foram recuperadas no restauro de 1991, porque em 1989 o teatro estava... Elas eram praticamente invisíveis, você já não via mais, foram feitas em algumas paredes, em alguns trechos do teto de madeira ou das paredes de alvenaria, foram feitas até mais de 200 prospecções para se encontrar essas pinturas, supostamente do teatro de 1910. Em alguns lugares você vai encontrar três pinturas diferentes e o restauro deixa isso como um vestígio do tempo. Houve uma época que era assim, depois ele ficou assim, depois ele ficou assim. E aí você tem isso nas paredes do teatro que você pode ver melhor numa visita guiada ou chegando mais cedo quando você for para um espetáculo, porque geralmente quando a gente vai para ver um espetáculo a gente já chega na risca, a gente quase não vê. Pode passar, Saulo. Obrigada. Aqui a gente tem o Oswald Barroso que eu citei para vocês, o livro dele, que é esse livro que está aqui atrás, que é um livrão de fotografia e o texto é do Oswald, que é um pesquisador fabuloso, um homem de teatro, um homem que frequenta a cidade, mora no Benfica. A gente tem um pequeno resumo de obras, de mudanças que aconteceram na vida do teatro ao longo desses primeiros anos. Beijos até... Obrigada. Podemos passar, só para a gente ter uma ideia geral. Bom, aí o Teatrão de 1910, que é aquele bloco que a gente viu, que a gente vê, que está lá hoje, a gente tem um primeiro restauro, que é esse que vai incorporar o jardim, e tem um segundo restauro que vai dar o jardim que a gente conhece hoje e um anexo do teatro chamado SEMA. Pode passar, Saulo. Aí eu volto para o Teatrinho de 1973, quando ele abre. Ele tem tudo o que ele tinha antes, mais o jardim. E agora a gente vai ver a expansão do outro. Pode passar, Saulo. A obra de 89, 91, que o teatro realmente vem abaixo. A Isminha está dizendo que o jardim sempre chamou a atenção. Pode passar, Saulo. E aí o teatro expandido, quando ele reabre em janeiro de 91, a gente está vendo um teatro completamente diferente. porque parte das pinturas ornamentais a gente já não via, como eu falei. Então, a gente fica deslumbrado com a qualidade. É como se a gente estivesse vendo tudo fora, meio esgarçado, meio embaçado. e aí depois essas pinturas ganham vida novamente. E o jardim vai ganhar um outro desenho. O porão também vai ganhar um outro desenho, uma outra função. Não vai dar para eu falar muito aqui. E o anexo. Aí a gente já falou da climatização e tem mudanças muito profundas também na caixa cênica do teatro, ali no palco, onde acontece o espetáculo. Pode Passar-se. Aliás, onde se monta o espetáculo, o espetáculo acontece no encontro com a plateia. E aí o teatro que a gente tem hoje, eu estou agora olhando só o Sena, que é o anexo, a gente vai ver uma foto e vai visualizar isso de modo mais em bloco. Mas, além do teatrão da edificação de 1910, o jardim lateral, do outro lado, por trás do IFAM, a Joana está dizendo que a Joana trabalha numa estuda na Escola de Artes e Ofícios e eles estão fazendo uma formação sobre restauração. E ela está dizendo que encontrou uma lacuna nos estudos sobre os vitrais. É um ótimo modo de você começar a estudar isso, Joana. É geralmente assim dos incômodos que começam os estudos e as pesquisas. Quer dizer, é um dos modos também de começar. Pois bem, gente, o anexo, que vai surgir depois do restauro de 1991, ele vai trazer outros espaços, porque a gente vai ver em fotos também, o tempo coloca outras questões, outros modos de fazer teatro, outros modos de usar o equipamento, outros modos de viver a instituição. E isso tem que ser respondido também de forma física, em modo de espaço arquitetônico. Pode passar. Obrigada. E aí você tem aqui, essa é uma foto que eu peguei do perfil do Teatro José de Alencar, do Instagram do Teatro José de Alencar. Essa área em frente ao teatro já variou muito, ela já foi uma contínua, um chão contínuo até a praça, não passava carro, ela já teve a estação de terminal de ônibus, como vocês viram. está lá o jardim, o blocão, a edificação em dois blocos de 1910. E, do outro lado, essas árvores é a sede do IFAM, tem um prédio atrás, e esse prédio que está atrás do IFAM é onde está o Sena. Pode passar, Saulo. Obrigada. Aqui a gente vai ter outra foto. Olhem para essa... Saulo, volta um pouquinho lá, desculpa. A produção da imagem, como tudo é inventado e você pode ver as coisas de determinadas modas. Esse é um dia de sol e a foto seguinte é depois de uma chuva. Pode passar, Saulo. E de um outro ângulo. E a ideia, a partir do restauro finalizado em 1991, é que toda essa quadra, essa área posterior ao teatro fosse des... Como é que chama? Desapropriada e fizesse parte do teatro. Que o teatro passasse a ser o quadrilátero todo, mantendo a Casa Juvenal Galeno, que é quase vizinha ao jardim. Depois do jardim tem uma ou duas lojas e logo depois tem a Casa Juvenal Galeno, do poeta. Mas a ideia é que um dia isso se realize, que essa área toda seja uma área destinada ao teatro e nos projetos, nas conversas e tal, era que se fosse uma área também de jardim para proteger com silêncio, dar silêncio e segurança a paisagem sonora do teatro. Pode passar. Vou apressar mais ainda um pouquinho. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. E aí eu vou voltar só para a gente ver o que eu falei de camarote. Olha aqui o teatrão, um dos teatrões de Lisboa. Olha como é o princípio de camarote. São pequenas salas. Pode passar, Saulo, porque tem mais outra foto do teatro da Trindade, que é isso que o... Como o teatro nos interpela. Ele é um teatrão, mas lá em cima, está vendo que tem um risco de caneta? Esse é um trabalho que eu fiz. Lá em cima, eles criaram um sótão, que é uma sala de espetáculo para 40 pessoas, porque existe outro modo de fazer teatro que não requer, não passa pelo uso de uma grande sala com dois mil lugares, com visão frontal. É uma outra relação com o público. Então, os teatros todos passam por esses questionamentos. Aí eles vão responder a eles de diferentes modos. Pode passar. Obrigada. Aí a gente volta para o teatro e eu falei da ampliação da caixa cênica, que a gente está no palco. É uma cena inimaginável, em 1910. Você imaginar que tem uma aula com alunos sentados no chão. Isso seria impensável em 1910. Essa lateral de cordas, o teatro foi amplificado, o espaço do palco, e esse sistema de cordas, o professor Liberal de Castro vai lembrar para a gente que ele aciona as varas de cenário, as varas de luz que vão atravessar o pau. Como a gente herdou isso, por exemplo, das grandes navegações, das amarrações dos grandes navios. Como os saberes vão migrando de um lugar para o outro. E por isso que os saberes e os bens de todos têm que ser públicos. Então, essa é uma imagem do acervo do teatro, também pública. Pode passar. Saulo, vou passar bem rápido agora. Aí a gente tem a visão, essa foto é do Celso Oliveira, feita a partir da torrinha. Acho que ele está atrás da mesa de som. E aí você tem a visão lá dos camarotes, das frisas. Pode passar, Saulo. Obrigada. E aí você tem o mesmo lugar, só que cheio, ocupado. E numa outra perspectiva, o espetáculo que está acontecendo aí é uma montagem da Bielessa, do Grande Sertão Veredas, que não requer esse tipo de teatro. Não é para esse tipo de teatro. não é essa relação distante com a plateia. Na verdade, por exemplo, eu estou em uma sessão dessas no palco, na lateral. Eu estou lá dentro do palco, assistindo na lateral. Isso tem uma gaiola dentro do palco e você tem público nas duas laterais. Como houve uma procura muito grande e foi conversado com a direção do espetáculo, com os atores, eles abriram para a plateia. Mas eu estou dizendo assim, são modos de responder aos novos tempos ou de fazer outras perguntas, não só de dar outras respostas, mas de se perguntar sobre como podemos viver juntos de outro modo. Tem alguém falando aqui que veio da torrinha. E aí você tem que pensar que tudo é pensado no teatro para ele ter essa ocupação que a gente está vendo aqui, essa ocupação convencional. Pode passar. Essa fila mais projetada que a gente vê são as frisas. O sambódromo também tem frisas. Tem gente que diz eu adoraria ir para o camarote no sambódromo. Mas as frisas são maravilhosas no caso do sambódromo porque você fica muito perto da área de desfile. Você vê em uma outra relação de proximidade teu corpo está de um outro modo convocado nas frisas. E aí aqui a gente tem os camarotes. E aí, como eu falei em distinção social, vou fazer uma pontuação muito rápida porque a gente já está chegando no nosso tempo e eu queria que a gente conversasse um pouquinho. O teatro da paz em Belém, à medida que você entra no teatro, por exemplo, a madeira do piso dos camarotes supostamente é uma madeira mais nobre do que dos outros pisos. São signos de distinção social. Se não a madeira é mais nobre ou considerada mais nobre, o desenho é mais elaborado. Você tem isso na ferragem do teatro também. Varia de um andar para o outro. O desenho da torrinha é super simples. Mas aqui você tem essa clara ideia do prolongamento do espaço privado da casa no espaço público. E tem uma foto do Teatro Santa Isabel do Recife que, se você vê sem tensionar, sem dar atenção ao dicionário que a gente usa, você acha que as mulheres não gostavam de ir ao teatro lá na metade, no começo da segunda metade do século XIX, porque na plateia, no térreo, só tem homem. E, na verdade, a foto nos diz outra coisa. É que o espaço da plateia não era indicado para que as mulheres sentassem porque elas corriam o risco de estar entre estranhos, um homem atrás, à frente, à esquerda ou à direita. daí essa história do desenho dos camarotes, que você compra um camarote, que você sabe quem estará naquele espaço, quem vai ficar do seu lado. E é aí, como a gente tem no repertório de cinema, que a gente vê, cinema é uma ficção, mas, às vezes, capta o real melhor para a gente compreender, os negócios sendo feitos, os casamentos sendo tramados, os chifres sendo urdidos, as pessoas olhando com os monóculos ou binóculos, elas não estão olhando para a cena, elas estão olhando para os outros camarotes, para a plateia. É uma outra... São várias camadas de uso, de observação, de apreciação do espaço. Então, eu queria só... Essa também é uma foto do Celso Oliveira. E aí, eu queria só fazer uma lembrança aqui do desenho da renda, eu acho a ferragem... Lembra muito, porque tem muitos desenhos da renda que chegaram também como o desenho da ferragem, é parte do repertório Art Nouveau. Essa ferragem era vendida por catálogo, a gente vai ter outros exemplares que usam arquitetura de ferro no Brasil, e como diz o liberal de Castro, teve gente que fez banheiro, nós fizemos o teatro da Dianlencar, mas a ferragem pré-moldada viajava para vários lugares do mundo, como diz o catálogo da empresa, para lugares civilizados e não civilizados. E o que o Osvaldo Barroso pergunta no texto dele é se o nosso lugar poderia ser considerado civilizado ou não na época em que a empresa estava fazendo negócios com Fortaleza para fazer migrar toda a estrutura metálica do teatro José Dianlencar, que chegou dois anos antes da inauguração. Pode passar, Saulo. Obrigada. Aqui a gente tem a sala acima do saguão, que a gente diz foiei, mas na verdade foiei geralmente é o espaço de acolhida do público, a gente vai ver um outro teatro que tem esse foiei no térreo, mas no dia a dia a gente diz que o concerto vai ser no foiei, como se o foiei fosse só a parte de cima. E é um lugar de concertos, mas tem vários usos, mas eu escolhi aqui essa foto do Jacques Antunes, para lembrar que o Raimundo Sela, que tem uma sala especial no Museu de Arte da UFC, já houve um tempo em que o foiei foi o ateliê dele, como já houve um tempo em que a Câmara dos Vereadores, a sede, era lá nos altos do Teatro José Dianlencar. Então, houve um tempo também que a cidade fazia lá bailes de carnaval na sala de espetáculo e fazia quermesse também. Então, vamos lá. A Cássia Liberatório levantou a mão. Oi, Cássia. Não, é muito... Liberatório. 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 Tudo bem? Tudo. É só para lembrar das representações, as rendas de uma forma muito sofisticada, compondo uma arquitetura, e inicialmente inacessível para camadas sociais como as das mulheres rendeiras. Essa é uma das observações. eu estou vendo aqui do lado as rendas em todo o espaço interno do teatro. A outra observação é porque, né, Verger observa que as igrejas, que os teatros dão esse lugar, né, não substituindo a espiritualidade, mas substituindo um sagrado. A cena, o canto, as imagens, enfim. Não, é só isso que eu... Tá? Obrigada. Para não atrapalhar. Obrigadíssima. Obrigada. Gente, como a Cássia entrou com as rendeiras, eu queria só lembrar que a gente viveu uma coisa linda nessa sala, que foi um lançamento de livro sobre as rendeiras do Canaã, que é uma localidade aqui no Trairi, no litoral leste do Ceará, e a senhora que escreveu, a Rosa Cunha de Lima, é uma cientista política que mora em Brasília, mas nasceu no Canaã, sabe fazer renda, a filha dela é pianista. a Joana de Holanda veio tocar no dia do lançamento e a sala estava cheia de mulheres rendeiras e elas cantarolaram baixinho o Mulher Rendeira com a Juliana tocando ao piano. Então, assim, tem um atravessamento aí de éptas e de interditos, de subversão, de um modo muito sutil, muito elaborado e muito sofisticado, que são, que é o que eu digo, que o... talvez esses lugares, eles sejam não para a gente pensar a memória como algo do passado, porque eu sempre penso a memória como futuro, mas para a gente inventar novas memórias, né? Para mim, essa imagem das rendeiras cantarolando numa noite de lançamento de um livro sobre elas, que é uma tradição que a gente sempre associa a oralidade como algo menor, se contrapondo a outras tradições, e do lado de fora da sala você tinha a venda das rendas, a venda da produção delas, né? De igual para igual. E, não sei se tem alguém aqui na plateia, no grupo, que é instrumentista ou músico ou toca algum instrumento, pianistas dizem que tem a consciência nas mãos, né? Eles treinam tanto que está lá, que é o que acontece com as rendeiras também. se eu tenho 80 anos e eu faço renda desde os 5, né? Eu sou um Arthur Moreira Lima da renda, que ele começou a estrapear no ano com 6. Só que o Arthur Moreira Lima, ele pode se reservar e não pegar, por exemplo, numa mala. Eu estou dizendo isso porque uma vez nós fomos para o aeroporto buscar o Arthur Moreira Lima e ele pediu que alguém entrasse no desembarque para pegar a bagagem dele, porque ele não corre o risco de causar nenhum dano às mãos dele, porque a consciência, o uso que ele faz das mãos está realmente nas mãos, né? E eu digo que as rendeiras têm essa consciência nas mãos como os pianistas. Elas não têm o mesmo status e elas não podem dizer que peso elas vão carregar ou não. Bom, aí a gente passa aí um outro uso do mesmo espaço, né? Que são os nossos usos que transformam os espaços em lugares. Pode passar. E aí a gente entra nessa parte dos teatros monumentos, mas eu prefiro passar bem rapidinho para a gente conversar nem que seja dez minutos, tá? Eu falei para vocês que o Teatro José de Alencar ele é uma construção em dois blocos, ele não é único por isso, porque tem outros teatros no Brasil que também são construções em dois blocos e que tem um pátio aberto. Esse é o Alberto Maranhão de Natal. A foca seguinte, pode passar, Saulo? Obrigada. É o Teatro Deodoro de Maceió, também uma construção em dois blocos. A diferença deles em relação ao Teatro José de Alencar é que a sala de espetáculo deles não é aberta para a rua, não é vazada de sol, são salas fechadas. Então, o Teatro José de Alencar realmente tem uma especificidade, pode passar a sala. A sala de espetáculo dos dois são salas também de alvenaria. E aqui a gente tem uma outra visão do Teatro Deodoro e aí você vê, isso que a gente falou lá no Teatro da Trindade que tem um sótão, o Teatro José de Alencar que vai ter um anexo e que vai usar todos os espaços como espaços cênicos, no Deodoro o anexo deles é essa lateral aqui, aquela curva que está ali, é um espaço que eles construíram como anexo para o teatro incorporar atividades que não eram pensadas ou que não eram possíveis ou que não existiam quando o teatro foi inaugurado. Pode passar, Sal. Obrigada. E aqui, por exemplo, é o faê do Deodoro, que é a entrada, o espaço de comunicação da rua. Pode passar, obrigada. E aqui o salão deles, como a gente tem aquele salão que já foi o ateliê do Raimundo Sela, essas fotos são do perfil do Teatro Deodoro no Instagram, pode passar, Sal. Obrigada. E aí eu vou passar mais rapidinho ainda isso da arquitetura de ferro, tá? O professor Líberto de Castro é um grande estudioso da arquitetura de ferro no Brasil. é que a gente tem do perfil Casal Evolutivo, que eu peguei no Instagram, uma imagem do Mercado Ver o Peso, em Belém do Pará. Mas se alguém conhece o Mercado de São José no Recife, você tem a mesma coisa. Aqui já é no Ceará, essa estrutura toda do arroz com jambu. A Luciana agora está jogando baixo, uma hora dessa já está falando em arroz com jambu. A gente tem aqui uma paisagem de Ceará com arquitetura de ferro e aí lembrar disso que estava acontecendo no mundo, que era o uso do ferro como elemento arquitetônico, tá? Como elemento exposto, visível. Aqui a caixa cultural, né? Também com esse ferro pré-moldado, com essa estrutura metálica pré-moldada, pré-fabricada. Pode passar, Sal. Obrigada. E aí a Joana falou, e aqui é só um exemplinho para a gente ver muito rapidinho. Pode passar, Sal. Eu separei vitrais e vidros porque eu quero fazer uma pontuação bem específica. Gente, quem conhece em Fortaleza o Mercado dos Pinhões ou o Mercado da Aerolândia, está aqui a origem deles, tá? Esse mercado ficava no centro de Fortaleza, naquela área que hoje tem Correios, Banco do Brasil, tá? A gente tem que pensar como as cidades vão organizando seus espaços. Quando esse mercado é desmembrado, uma parte deles se transforma no mercado dos piões. E aí eu digo, quem pensaria... Cadê o... O que foi que houve? Alô? Gente, será que... Saulo, está tudo bem? Estamos ouvindo. Mas o Saulo não está aí... Saulo, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa com você? Gente, alguém tem o... Não, eu quero saber do Saulo, Bernadette. Alguém tem o telefone do Saulo que eu possa ligar para ele porque é muito estranho que ele não... Ah, então caiu a conexão dele. Ok. Esperar. Espero que tenha sido só a conexão. Cássia, você tem o telefone do Saulo? Você quer ligar para ele para saber se ele está bem? Vou... Vou ligar. Tá bom. A gente espera um pouquinho porque acho que a gente... Pronto. Ele está aqui de novo. Saulo, está tudo bem com você? Perdão, gente. Acabei caindo aqui. Eu fechei sem querer. Você caiu? Foi. Mas você está bem? Estou bem, estou bem porque eu fechei sem querer. O mouse está um pouco louco e aí ele acabou fechando a aba aqui que estava aberta. Ah, tá. Não foi você que caiu, não. Ah, tá. Entendi agora. Está vendo? Cair também, como todas as palavras, ela tem... O nosso dicionário de tensão pode ter várias acepções. Gente, a gente estava olhando a arquitetura de ferro e aí depois a gente ia passar para os vidros. Se der para olhar os slides ainda, eu vou querer uma última imagem, mas se não der também, tranquilo. Tá, só para... A última imagem tem duas imagens ainda que aí eu fazia uma ligação com os livros, né? Os vitrais foram muito usados pela Igreja Católica como uma espécie de livros de... Volto. Volto um pouquinho, Saulo, por gentileza. Bom, isso era o que eu estava dizendo, que seria inimaginável em 1900, né? No final do 19, quando o mercado chega, em Fortaleza, você imaginar que um dia você teria um grupo de samba só de mulheres, né? Tocando naquele espaço que tinha sido desenhado para um outro tempo, para uma outra cidade. Pode passar, Saulo. Porque aí a gente vai ver essa imagem. Esse é o Grand Palais em Paris. E aí a gente vai ter, com a introdução da cortina de vidro, não dos vitrais do teatro, mas da cortina de vidro para a climatização, uma conexão bem direta com essa estrutura de ferro e vidro do Grand Palais. E Paris era a cidade que estava se copiando, mas eu estou dizendo assim, isso vai acontecer, no caso da história do teatro da Jean-Luc, quase que por acidente, né? Porque precisa resolver um problema muito específico. mas você tem, inclusive, a cor do ferro, né? Então, essa coisa que o Bourdieu diz do mundo social, das nossas invenções, que ele pode, unido desse saber, desinventar o mundo e inventar de outro modo. Gente, faltam seis minutinhos para terminar. só tem mais dois slides, que é o poema do Antônio Cícero, que a gente pode passar depois. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma observação, porque era basicamente isso, se houvesse mais outros encontros sobre o teatro, que a gente conversaria, né? Mas basicamente esse era um bom mote para começar a conversar sobre o teatro e sobre a cidade, né? Que aí eu não falei, mas vou dizer agora que essa fortaleza que estava se desenhando como cenário urbano de relevância no século XIX, que vai inaugurar o teatro em 1910, essa cidade vai... O teatro não é uma decisão única que chega e diz vamos construir, e você já vai encontrar um desejo vibrando na cidade pela inserção de medificação teatral ao longo do XIX, mas você vai encontrá-lo sempre associado a um déficit, né? Fortaleza não tem uma grande casa de espetáculo para receber grandes espetáculos. Era sempre na perspectiva de que era preciso dotar a cidade de um espaço que ela pudesse receber grandes companhias, grandes espetáculos. Você só compreendia que isso poderia vir de fora. Eles iam para Belém e Manaus, eles iam para Buenos Aires, porque tinham Colón, mas eles não vinham para Fortaleza. E uma coisa que se insere na vida do teatro de Alencar fisicamente, muito claramente, com o segundo restauro de 1991, mais antes, já era praticado, é que esse grande espetáculo, essa grande atração, esses grandes artistas podem ser produzidos aqui mesmo. pode ser prata da casa, pode ser flor do nosso jardim. E o Burle Marx trabalhava muito com o que ele encontrava à mão e um modo que ele tinha de semear coisas supostamente desimportantes, que não eram do repertório oficial do jardim, era encontrando uma origem supostamente exótica ou mais nobre, e depois ele revelava de onde tinha sido. Então, tem uma historinha do Burle Marx que ele queria ampliar o vocabulário de jardins no Brasil. E aí ele usava plantas nativas brasileiras, mas que as pessoas não conheciam como sendo uma planta para jardim. E uma vez, uma senhora perguntou, um cliente perguntou, e isso aqui é uma palmeira da Birmânia? E depois, quando cresceu, a palmeira não era da Birmânia coisa nenhuma, mas é um modo que se tem de criar outras possibilidades de jardim a partir da nossa fauna, a partir da nossa flora, a partir do nosso solo, a partir do nosso clima. E o Teatro José de Alencar, que eu digo que é a escola mais bonita de Fortaleza, pode nos ensinar a fazer isso, que é, talvez, a lição por excelência de qualquer instituição da vida pública. Então, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês hoje. A gente tem aqui o poema guardado, Antônio Cícero, mas eu sugiro que vocês vejam, procurem um arquivo na internet onde o próprio poeta leia o poema. A gente tem três minutinhos até cinco. Como a gente começou um pouquinho mais tarde, três, quatro, se tiver alguma pergunta, alguma observação, a gente conversa, anota. A Joana fez a observação sobre os vitrais. A gente pode conversar um pouquinho sobre o que a gente trouxe aqui e o que isso acontece quando encontra o repertório e a vida de cada um de vocês, de cada um de vocês. A Luciana está levantando a mão. Luciana? Eu entendi que ela queria falar, não? Eu acho que ela fez a conexão, mas voltou. Onde a gente guarda a nossa memória? A Cássia está perguntando onde guardamos nosso coração. Luciana, você está sem som, viu? Nós estamos te vendo, mas não tem som. A gente não está ouvindo, Luciana. Talvez se você tirar o fone... Desliga, desligar o fone. Você tem que tirar o fone do computador, Luciana. Não, não é só do computador. Desliga ele. Ou, Vanessa, obrigada por estar aqui. Nem sabia que você estava aqui com a gente. É, tenta desconectar o seu microfone. Talvez o fone de ouvido não esteja funcionando. Quer escrever, Luciana, que a gente pode ler? Porque às vezes tem que falar mesmo, né? Acho que ela está escrevendo. Enquanto ela está escrevendo ali, só queria fazer um informe rapidinho. No primeiro e-mail, né, que nós enviamos sobre a atividade, eu informei para todos vocês que a gente tem uma pasta com o material do curso, né? Hoje também eu abri lá na mesma pasta um documento e eu compartilhei aqui algumas coisas que foram sendo editas ou compartilhadas, tá? Não tem tudo, mas tem alguns links. Ótimo, Saulo. Obrigada. Vocês podem depois entrar lá para links compartilhados durante a atividade e aí eu estou colocando lá os links que eu estou encontrando, tá bom? Obrigadíssimo, Saulo. Não esqueçam de assinar a lista de presença. Era para... Ah, a Luciana estudou no CPBT, que é o curso Princípios Básicos de Teatro, do Teatro Gisele de Alencar. É um curso que existe desde os anos 80. A Joana está perguntando pela lista de presença. E ela dizendo que não assinou na sexta-feira. Gente, a lista de presença é para quem quer certificado, não é isso, Saulo? Isso. Então, se você não tem interesse em certificado, não... Tranquilo, não tem problema com lista de presença. Mas é bom também assinar para questões de quantificação de público, para que se encontre as atividades, né? Então, quem puder assinar, por gentileza, ajuda a gente também essa avaliação por parte das ações, né? Desculpa, Saulo. Saulo, tem uma outra pessoa, Maísia, é isso, que falou que não assinou na sexta. Eu vou compartilhar aqui temporariamente a lista de presença na sexta-feira passada, tá? E vocês assinam e eu depois, depois eu vou fechar. gente, como a gente falou em paisagem sonora, o nosso encontro de hoje terminaria, então, com uma canção do Caetano, Oração ao Tempo. Eu sempre uso nos nossos encontros, que aí cada um, cada uma vai ouvir no seu tempo, ao seu modo. A Luciana está dizendo que não pôde vir na sexta, a Maísia está pedindo a lista de sexta e o Saulo está colocando aqui a lista de presença do primeiro encontro, tá? E, para quem não assistiu e quiser assistir, o encontro também está lá na pasta que a gente compartilhou com vocês, já tem lá na gravação, tá? Então, quem perdeu pode acompanhar. E a Luciana perdeu o nosso encontro de sexta, Isabel, por um motivo muito justo. Ela defendeu a tese de doutorado dela na sexta-feira, na UFMG. Sobre o que, Luciana, a sua tese? Parabéns, Luciana. Ficamos muito, muito felizes com você. A Luciana aqui passou pelo MAUC, foi nossa bolsista aqui no MAUC. Muito bonito, muito bonito de ela alcançar o título. Parabéns mesmo. Parabéns, Luciana. Parabéns, parabéns. Mais algum comentário? Alguma observação? Oi, boa tarde a todos. Oi, menino, boa tarde. Estão me ouvindo. Deixa eu abrir só a câmera aqui, para dar um alô. Oi, boa tarde, mais uma vez. Obrigada por apresentar o TJA. Eu falei lá rapidinho, né, em 94, 95, eu fui em Manaus, né, eu vim morar aqui em 94, no Boa Vista, para passar o ano, e estou ainda aqui, ainda estou passando uns dias aqui. E aí, eu, quando eu era estudante, eu passava sempre ali ao lado, lá pelos anos 84, 85, até fazendo a faculdade. E aí passava ali pelo General Sampaio, né, que você falou. E aí via sempre o jardim. E muito belo, e às vezes, e também costumava passar em frente ao Teatro José de Alencar, só nunca me benzita. Mas, assim, espero, se Deus quiser, uma hora coincidir de estar aí no Ceará, e ter mais tempo para poder conhecer tanta coisa que eu não conheço aí. Mas, por enquanto, eu estou conhecendo através dos teus olhos, e da tua fala, do teu conhecimento. Estou conhecendo a cidade pelos teus, muita coisa que eu não conheço. E é muito bom. Obrigada. E até quarta-feira, né, se Deus quiser. Obrigada, Esmenha. Gente, mais alguém? Alguém? A Joana está se despedindo até quarta. Gente, quarta, nós temos os altares da Rua Barão de Aratanha, que é também um acervo no centro de Fortaleza, de vida efêmera. Na quinta, a obra pública do Servo Esmeraldo, escultor, parte dela no centro, e a gente também vai dar uma olhadinha nas obras da Ola, da Praia de Iracema até o Mucuripo, mas o Servo tem obras em vários lugares da cidade. E o Servo também está muito ligado à invenção do Malque, aos primeiros anos do Malque, à construção de um acervo para o Malque. E, na sexta, a gente encerra com canoa quebrada, com as rendeiras de canoa quebrada, com as rendas de canoa quebrada, e olhando o que a gente encontra no caminho ou como o caminho se desdobra na gente em canoa quebrada quando a gente segue o rastro das mulheres que fazem um labirinto, das labirinteiras. Então, Cidade Portátil é um fiozinho a cada encontro para a gente viver melhor essa experiência de labirinto, que é a experiência de viver uns com os outros, umas com as outras. Então, se não tem mais nenhuma observação, eu queria agradecer uma vez mais a equipe do Malque, ao Saulo, especialmente, que está aqui com a gente. Agradecer a cada um de vocês, a cada uma de vocês, a Secretaria da Cultura, a Prefeitura de Fortaleza, através da Lei Aldeblanc, que a gente está aqui fazendo essa atividade com o Malque, e o Festival Alberto Neapomoceno. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu espero que a gente guarde essas tardes como o Antônio Cícero está sugerindo para a gente o uso do verbo guardar. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um grande abraço. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, Ingrid. Tchau, Cássia. Tchau, Ismênia. Noandro, Cláudia. Vanice, Joyce. A Vanice está perguntando se tem frequência. Tem sim. O Saulo colocou a lista, inclusive, aqui do primeiro encontro e a lista de hoje. Nicolas. Tchau, tchau. Gente, não dá para ver todo mundo, mas aí eu estou cumprimentando o Mário. tá? A Vanice está perguntando se pode passar de novo. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. Saulo, Saulo. Obrigada, querida. Um beijo. Obrigada, Saulo. Até quarta. Tchau, tchau, Mário. Obrigada.